Meu seu... Não literalmente, mas se houvesse de facto uma bomba, já não haveria uma bomba, porque A U N V I R O N E S D A V I M M U M O E N U O S S O O Espião Nato Muito Ágil Astuto E acima de tudo Amigo da vizinhança Ele veio da lua Mas não está com a cabeça lá. E é nessa sua base na lua que se produz o elixir para fornecer os outros capitães por toda a galáxia. No seu arsenal, ele conta principalmente com o elixir supremo Max Blas que lhe dá os poderes que referimos anteriormente para quem não esqueceu. Falei para cá, rapaz. Olha lá, não faz um pouquinho? Ah! Uou! 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 Uou!